Eu tenho um CD de mantras, chamado Amarelo Sol. Mantra é mais ou menos isso, você repete essa frase tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que alguma coisa dentro do seu sistema começa a aderir a essa ideia. Deixa eu ver um outro aqui. Senilidade, que é aquela doença da velhice, quer dizer, velhice não é doença, velhice a gente atinge, mas sei lá se atinge, porque eu não sou velho, eu cada vez que me vejo de barba estranho muito. Voltando à chamada, a causa provável da senilidade, quer dizer, senilidade é você ficar bobão. Ela não está chamando isso aqui de Alzheimer, mas tem se falado muito do Alzheimer, né? Mas eu também conheço muita senhora idosa, conheço algumas senhoras idosas, que elas têm tanto medo do Alzheimer, que eu não sei se por causa do medo vão acabar pegando. E muitas delas não têm Alzheimer em absoluto. Não, porque eu vivo esquecendo as coisas. Bom, eu também não tenho Alzheimer, pelo amor de Deus. O que eu tenho é muita coisa. Na minha casa, por exemplo, o que eu tenho de coisa, e hoje foi o I Ching, o livro das mutações. É um jogo esotérico, é um joguinho como o tarô, mas só que chama I Ching. E ele me alertou que eu não devo me aborrecer com a bagunça que está lá na minha casa. E sim, atinar que eu, de uma hora para outra, tenho tanta coisa. Sabe, eu vou para o estúdio, tem a mesa de tarô, tem oito a doze baralhos de tarô que eu gosto de usar. Livros do I Ching devem ser oito ou dez edições. Livros do Oxo, que eu prometi para a minha ex-namorada Ângela, Deva Ângela. Eu prometi para a família dela, que ela já tinha falecido. Prometi para a família dela compartilhar esses livros do Oxo com pessoas. Claro que não vou dar, mas é como se minha casa fosse maior, se meu instituto também fosse maior, eu teria uma sala só para a biblioteca. E é até perigoso estar dizendo isso, sabe por quê? Porque tudo que a gente fica pensando e desejando, uma hora tem de acontecer. Então é sempre bom a gente ter em mente que isso é possível. Que isso é possível. Então pode bem ser, entendi, que um dia desse eu vá abrir um restaurante natural, eu quase pensei nisso a semana passada, simplesmente porque eu já desejei ter um. Eu tenho até um nome para ele que não posso divulgar. Mas no dia que eu abrir vai ser esse o nome que eu vou usar. E eu já disse, no dia que eu abrir, não sei por que está escapando isso da minha boca, porque eu nunca falei isso, mas estou falando agora em público. Agora, para quem está com vontade de ir embora do Brasil e ir para a Índia, abrir um restaurante natural com o nome que eu estou pensando, é absolutamente inviável. Ou pelo menos nunca pensei. Ir para a Índia e abrir um restaurante lá. Aliás, acho que só se eu me casasse com uma indiana, eles me deixam ficar lá e trabalhar. Sabe, essas coisas, né? Nós, como eu estava dizendo... Somos todos um e somos uma humanidade. Tudo está tremendamente distorcido, porque nós não somos uma unidade. Nós não somos uma unidade. Nós não somos uma humanidade. Não existe essa humanidade. Essa unanimidade. Essa unidade. Essa... Una humanidade. Não existe. Não existe humanidade. Existe um apanhado de pessoas dentro de circunstâncias chamadas países. A pobre ONU não tem força quase que nenhuma. Tem uma certa força. Sabe qual é a força? Oh, os Estados Unidos vão dobrar os impostos de vocês. Nós vamos... Oh, sanções econômicas. Nós vamos... Sanções econômicas severas. E, claro, as pessoas... Os governos dos países belicistas ou litigiosos ficam intimidados, sim. Mas não resolvem muita coisa. Se a gente pudesse ter realmente um governo só... Agora, outro dia eu tive o desprazer de comprar um DVD falado em português, onde a pessoa que fala dá a entender que uma das piores coisas... Eu não vou nem dizer o que ele chama. Ou será que eu devia dizer, William? Minha voz interior. Ele chega a... Ele chega a... Confundir, não é? Eu não estou achando a palavra. Ele diz, entende, que falar em um governo mundial é obra do anticristo. Acho que o cara ficou louco. Eu posso não ir na igreja. Eu posso não me considerar cristão. Mas eu amo Jesus profundamente. E eu e o Savito, que é um cara que eu conheço e que no momento não pode fazer programas e tal, a gente ficou conversando. Quinze minutos na porta da Rádio Eclusa hoje, ele me contando a história de um certo Estevão, que a gente estava falando do Saulo que virou Paulo. e que eu comprei um DVD que devo assistir, mas ainda não assisti, para ver se entendo como é que começou essa coisa das igrejas, porque Jesus não era cristão. Não acreditava em casamento. Nunca se casou. E no filme chamado O Discípulo, que é a história de Jesus, mas filmada por um espanhol, de uma maneira muito mais política e contundente, mostra, inclusive, um Jesus se relacionando com Maria Madalena a pedidos da mãe de Jesus. Simplesmente porque a mãe de Jesus, nesse filme, é colocada como uma pessoa que já estava percebendo que Jesus era um líder de homens e que a vida dele corria perigo porque ele não era bolinho. Não é agora, por exemplo, entende dizer, não, o Lula é uma pessoa que, pô, ele não sei o quê, não sei o quê, das pessoas que vivem de meter o pau nos outros, e tal, não, porque o Lula, não sei mais o quê e tal. E nos anos 70, quando eu era moleque, vai falar mal em público, entende, de um daqueles presidentes lá, pelo amor de Deus, no dia seguinte, sei lá se você está vivo. E acontece que na Judéia era assim o pior. Cara, cisma de pedir a cabeça de João Batista, acabou, sabe? Tem julgamento, que julgamento? A lei sou eu, o imperador, acabou. Mata mesmo e ponto final. Então, mostra toda uma circunstância política de Jesus como um líder de homens. Se depois tudo isso virou religião, eu não quero entrar nesse mérito agora. John Lennon entra nesse mérito na música chamada Imagine. Onde ele diz, entende, imagine, mas isso ninguém sabe, eu disse, não, nos anos 70, isso é possível que tivesse sido censurado no Brasil. Quando ele diz, imagine um mundo sem países, e sem religião também. Todo mundo adora John Lennon. Não, John Lennon é maravilhoso. O John Lennon é maravilhoso. O John Lennon tira o meu chapéu e piso em cima, entende? Dou minhas calças para ele. Mas, sabe? Mas acontece que no Brasil, culturalmente, eu estou fazendo metade do meu disco chamado Barra Bonita e Igarassu, título provisório, porque eu gravei aqui e amo esses locais, metade do que eu canto ali é em inglês. Eu não sou um político, é que eu gosto da língua inglesa. Mas é claro que é muito interessante notar, entende? Que se você canta em inglês, aí você vira gênio mesmo. Porque todo mundo adora o que o Paul McCartney canta e vira Deus. Porque ninguém absolutamente sabe das bobagens que ele fala e das maravilhas que ele fala. Porque tem muita bobagem no meio. A Yoko Ono acabou com o John Lennon de vez em quando, naquela época, quando estavam juntos, e ele estava vivo ainda, chamando ele de machista. Começou a explicar para ele, tanto que ele tinha ela meio como guru. Eu assisti um vídeo outro dia, focalizando, inclusive, na realidade, a morte do Lennon. Eu joguei no lixo depois. Não quero ver mais. Entrevistando o cara que matou ele. Não vou nem falar. Um imbecil. Um imbecil. Mas um imbecil absolutamente condicionado por igrejas. Entende? sabe, ele matou como se o Lennon fosse a reencarnação do demo. Tinha que ser morto e ele ouvia na cabeça que você tem que matar esse cara porque o mundo precisa ficar livre desse cara, que esse cara é um anticristo, porque esse cara não sei o quê. É horrível. Eu vi uma vez e não vejo mais, não me interessa, não quero, joguei fora. Então, existe assim, por trás de tudo isso, um grande desserviço. Entende? Que se faz em nome das religiões, em nome de Deus, em nome do amor, em nome de Jesus. Hoje mesmo, eu estava pensando que se Jesus voltar hoje, não vão deixar ele falar. Bom, em primeiro lugar, ele não vai conseguir entrar em, quase, talvez na Rádio Eclusa, ele consiga entrar. Que é onde eu, de vez em quando, faço programa. Mas na maioria das rádios, mesmo as rádios mais cristãs que eu conheço, se um cara vier, vamos colocar ele num asilo, se o cara, se ele vier vestido de profeta como ele era, lá vem comercial de novo. Nossa, ela vem comercial e dessa vez não fez barulho? Interessante, hein? Bom, está falando de Jesus. se Jesus voltar hoje, tem uma história russa, tem uma história russa, e a russa era essencialmente, não vem não com o negócio de comunista, porque era essencialmente cristã, ortodoxa, até que essa coisa chamada povo foi lá, quer dizer, aqueles caras revolucionários mataram todo mundo, sabe, para criar uma revolução, para que a liberdade viesse. E a liberdade veio nas mãos de um doente mental que matou mais de 3 milhões ou 4 milhões de cidadãos. Quer dizer, é para isso que revoluções existem, para causar dano, para matar todo mundo, e quando a revolução se instala, ela é mais pegajosa e nojenta do que todo, tudo o que aconteceu antes. Todos os ideais, pretensamente comunistas, por exemplo, foi para a cucuia, liberdade, que liberdade. O próprio Marx era casado com uma baronesa e podre de rico, esse me inventa o comunismo, que é uma grande religião, talvez a última religião, como diz o Osho. Mas como eu estava dizendo, eu amo Jesus profundamente, eu acordo, não paro, sabe, eu acordo na mesma hora que eu ouço falar dessa história e procure aí o discípulo, talvez tenha até na YouTube, que eles têm muitos filmes que estão inteiros na YouTube, chama-se o discípulo, para você ver toda uma ingerência política na história, nada a ver com o sentido religioso que veio depois. E essa é a história que eu falei, que é a história russa, quer dizer, ou que foi contada na Rússia, é que Jesus apareceu e apareceu numa praça pública e já começou a falar em nome de Deus e tal, e a colocar as mãos sobre a cabeça das pessoas, abençoando, para ver, o cara estava com dor de cabeça, passou, aí começou a juntar gente, e ele falando do Pai, do céu e tal, e não da maneira como se fala, quer dizer, da maneira como ele falava. Eu tenho um livro aqui em casa que se chama As Palavras de Jesus em Aramaico, é um negócio fantástico, lindíssimo. O Pai é o universo, a mãe é a terra, assim na terra como no céu, quer dizer, assim como na matéria quanto na espiritualidade. Mas daqui a pouco tinha um burburinho, a polícia já estava olhando de longe, o que está acontecendo ali, tem um cara vestido esquisito e apareceu aí, está dizendo que é Jesus, daqui a pouco veio um padre daquela igreja. ali do lado. Veio, opa, o que está acontecendo aqui? Sai, 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 foi falando para os fiéis e tal, não, não, dá licença, o senhor, escutam dizendo o que o senhor está dizendo, o que? Não, vem comigo, que Jesus, espera aí, tá, fica quieto, sai daí, não, venha comigo, por favor. Eu vou, vamos tirar esse negócio ali, o padre tinha realmente muito, era muito respeitado e levou Jesus, quase que empurrando ele, né, para dentro da igreja, era durante o dia, não tinha culto, não tinha nada e tal, e levou lá para baixo, fechado, fechou a porta, se jogou aos pés de Jesus, pelo amor de Deus, senhor, me perdoe, perdoe, eu peço perdão do fundo do meu coração, pelo amor de Deus, me perdoe, eu sei que você é Jesus, eu sei, me perdoe, ajoelhado ao chão, tocando os pés de Jesus, e olhou para cima, mas mestre, pelo amor de Deus, fique aqui, fica aqui, eu vou trazer comida para você, ou então, volta lá para cima, entende, porque nós não precisamos do senhor aqui, entende, está tudo, nós estamos tomando conta de toda a sua mensagem, está tudo bem, que olha, o senhor viu o pequeno tumulto que o senhor criou, só na primeira meia hora que o senhor estava aqui, aí na praça de uma cidade pequena, que nem Igarassu do Tietê, devia ser do interior de São Paulo, então, Jesus voltou no meio do interior de São Paulo, mas pelo amor de Deus, ou o senhor fica aqui quietinho, não sai, eu trago comida aqui, o senhor fica aqui, a gente conversa todo dia, ou então volta lá para cima, porque está tudo indo bem aqui, nós não precisamos, porque se o senhor vier, do jeito que o senhor é, olha aí, meia hora que o senhor estava aqui, a bagunça que a gente já ficou, sabe, todo mundo, ninguém vai mais trabalhar, aí o mundo inteiro vai vir e vai se prostrar aos seus pés, já pensou o rolo que vai, quer dizer, pediu para Jesus voltar para o céu, porque, e há quem diga, entende que, se ele voltar, vocês vão crucificar o homem de novo, há quem diga isso, agora, confundir um governo mundial com anticristianismo, é brincadeira de quem falou, isso só pode ser, porque, bom, vamos, como Gilberto Gil diz, louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado, e eu acho que, eu acho bonita a visão do Osho quando ele fala de um governo, um governo mundial, de um, de uma humanidade, não é um problema de um governo mundial, o governo mundial seria, se o governo fosse não autoritário, se o governo fosse servir a sociedade, servir a comunidade, servir a coletividade, servir ao povo, servir as pessoas, é uma questão de servir, de ser útil, não de mandar, chega de ditador, e continua tendo, parece que não acaba, acaba num local, aparece no outro, isso não acaba, o cara assume o poder, ele acha, não, quem entende da vida sou eu, quem manda aqui sou eu, o cara tem o poder na mão, acabou, ele manda e está acabado, agora, se não fosse assim, o governo, um governo só, para servir as pessoas, um mundo sem nações, sem nações, e como diz o João Lennon, sem religião também, uma verdadeira religiosidade, como o Zen, por exemplo, um outro aspecto do Zen, é quase esse que a Louise Hay, aponta no livro dela, você pode curar sua vida, e diversos outros livros, como um livro sobre meditação, não são as meditações do Osho, são diversos autores, que estão falando de meditação, você não pode, o próprio Osho, ele diz, há necessidade no mundo, de 200 iluminados, não um mestre só, 200 pessoas iluminadas, podem salvar o mundo, eu estou curtindo essa ideia, então, cada um de nós, tem que fazer a sua parte, como por exemplo, a primeira vez, que eu vi o Eckhart Tolle, eu antipatizei um pouco de longe, mas eu também estava, despendendo muito tempo, crescendo, e curtindo o Osho, e vendo vídeos, estudando e tal, até que, comecei a parar de pé na vida, pelo menos parar de pé, e aí, quando tive tempo de ver o vídeo, do Eckhart Tolle, conversando com um outro, que me perdoa, esqueci o nome, mas se você for lá e digitar na Google, você vai achar Eckhart Tolle, E-C-K-E-K-H-T-O-L, e veja lá um vídeo, em que ele está com outro cara, de barbinha branca, conversando, é uma delícia de conversa, uma delícia, sabe, gente clarificada, gente bonita, 10 horas no Brasil, e 4 minutos, já faz algum tempo, que eu comecei, parece que 9 e 10, que meu computador, minha motocicleta pegou, meu computador pegou, as 9 e 10, deu caca aqui, deu atraso, mas então, haveria necessidade, e como, por que, sem religiões, não é que é ruim, efetivamente, religiões não são ruins, uma verdadeira religiosidade, mas que fosse global, o problema é saber qual, que tem pelo menos 3 ou 4, pelo menos 3 grandes religiões no mundo, que cada uma delas acha que a nossa é a absolutamente correta, os outros não, agora, esses outros também são milhões de pessoas, você vai fazer o que? com o ponto de vista de outras pessoas, que acham que a religião delas, é a correta, e o resto, é incorreto, e tem pelo menos 3, se não 4, grandes religiões, que se apegam à ideia de que a dela é a correta, e a do outro não, aí o outro vai dizer, não, é a minha, e altas barbaridades, horrendas, horrendas, terríveis, já aconteceram na face da terra, por causa desse tipo de fanatismo, por causa desse tipo de ponto de vista, cruelmente, sedado, em uma postura, ou em uma posição só, a minha religião, é melhor do que a sua, aí o outro vai dizer, não, a minha é que é a correta, eu ouvi dizer que dentro do budismo, existem pelo menos 300 seitas diferentes, sabe lá o que é 300 seitas diferentes, todas elas budistas, eu vejo nisso um certo paralelo, com notar Jesus, sendo falado pelos católicos, Jesus sendo falado pelos presbiterianos, como Célio Catalão, meu amigo aqui vizinho, mas é diferente também do Jesus, falado pelos luteranos, agora o Jesus falado pelos evangélicos, é diferente também a maneira de se expressar, muitas vezes eu vou em centros espíritas, a codificação que Allan Kardec produziu, entende, para o evangélico, é outra maneira de encarar, eu nutro simpatia, e cada um nutre simpatia, pelas coisas que sente simpatia, acabou, eu sinto simpatia pela igreja chamada messiânica, jorei de um mestre japonês chamado Meisho Sama, um beijo aos meus amigos lá em São Paulo, da igreja messiânica do Brooklyn, que tantas vezes me recebeu quando eu fui operado, de um negócio irrisório, mas doloroso, os primeiros 15 dias foi terrível, e eu andava os 200 metros devagarzinho, quando eu comecei a conseguir andar, e recebia jorei, que é uma forma de reiki, reiki é uma coisa que eu uso bastante, e ajudei pessoas a usarem também, essas duas sílabas, rei é a energia universal, que a sua energia, é conectar você com a energia universal, de onde você saiu, é a mesma coisa que voltar a ser criança, você era conectado com o universo, quando criança, o processo de educação te roubou disso, você tem que aprender que você tem um ego, você tem que aprender que seu nome é Zé da Silva, você tem que aprender que sua alcunha é Maria, ou que a sua neta é Josefina, e daí o seu professor vai querer lhe enfiar pela goela abaixo, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, e Cristóvão Colombo descobriu, a Norte América, entende? Quando o Savito me disse outro dia, entende que outro dia acharam instrumentos em Santa Catarina enterrados, fabricados por caldeus, dois mil anos antes de Cristo, caldeus já estiveram em Santa Catarina, brincadeira? Como é que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Tudo um sentido político por trás disso. fazer a gente acreditar. Da mesma maneira como eu escutei uns anos atrás, eu cheguei a ver desenhos feitos nos Estados Unidos do Brasil sem a Amazônia. Agora, imagina, o Brasil até parece um alce ali em cima, o Acre, o Rondônia, não, Rondônia, que é do lado esquerdo, parece a boca de um alce e os chifres mais para cima, eu sempre parecia de brincadeira, eu ficava fazendo a comparação entre o Brasil e um alce ali em cima. Nesse desenho, esse desenho estava sendo ensinado em escolas nos Estados Unidos, não estou mentindo, não sei se ainda está na internet, deve estar, e não aparece a Amazônia, como se a Amazônia pertencesse não ao Brasil. Como se a Amazônia, repito, não pertencesse ao Brasil. Fica esquisito, todo o Amazonas e Pará, não no mapa que estava sendo ensinado para crianças. Outra coisa, ensine para uma criança alguma coisa, criança é o tipo do bicho massacrado no mundo, criança, se você disser, olha, você vai ficar doente, não brinca na chuva, não brinca com mangueira d'água, não sai no vento, não toma chuva, você vai ficar doente, menina, não, entende? A criança aprende que se ela brincar com água, ela morre, ela não pode, ela tem seis anos de idade, e você enfia pela goela dela adentro aquilo que você quiser. E isso está acontecendo muito pelo mundo afora, muito mesmo. Você, nos cursos de história do Brasil, você vai dizendo coisas que a historiadora da USP, Anitta Novinsky, refuta 50% delas, pelo menos, que os bandeirantes eram os nossos heróis, de heróis não tinham nada. Consulte www.lei.usp, laboratório de estudo sobre a intolerância, lei, deve ser a quinta vez que eu falo isso na internet. Anitta Novinsky é a historiadora, responsável por isso. Ela, como historiadora, ela própria na família tem antecedentes judaicos, então, resolveu pesquisar a fundo todo esse negócio. Você ficaria espantado com a entrevista que saiu na Folha de São Paulo alguns anos atrás, perdi no meu quarto, mas está no meio de uma pilha de jornais guardados lá. E procurei na internet e achei. Você pode procurar. O que Anitta Novinsky, com K, I, no fim, andou descobrindo quanto ao Brasil. Aliás, foi muito divertido, eu falei isso outro dia, vou repetir de novo. O jornal O Dia, um abraço para vocês, o jornal O Dia, acho que no Rio de Janeiro, lançou há uns quatro anos atrás, comprei alguns exemplares de um jornal onde saiu uma história em quadrinhos da vinda do Dom João VI para o Brasil. Você morre de rir. É hilariante e terrível. Pelo que eu entendi pelo jornal O Dia, um abraço a vocês, desculpe se eu estiver errando, entende? Eles estavam praticamente fugindo de lá antes que Napoleão invadisse aquele negócio e acabasse com aquilo tudo. E isso está se sabendo agora, que hoje à tarde eu estava ouvindo uma pessoa berrando, cantando alto, uma cantora, como cantora fantástica, um arranjo impecável falando do apocalipse. Apocalipse do grego é revelação, isso ela não diz. O pessoal confunde muito o apocalipse com destruição. Até o filme Apocalipse Now, que foi feito sobre a guerra do Vietnã, um documentário horrendo, doloroso, o que fizeram no Vietnã, de invadir e matar, milhares de inocentes. As dúzias, jogando napalm. Napalm é fogo líquido jogado do céu, dos aviões. Uma fotografia famosíssima que se encontra em inúmeros pontos da Wikipedia, se ela sobreviver e se ainda deixarem na Google, uma vietnamita pelada com marcas de fogo queimando, chorando, correndo atrás do... Provavelmente o repórter estava correndo também. Já pensou uma criança, uma menina de 12 anos, ou de 9 anos, acho que era, a casa dela destruída por fogo, ela sem as roupas, porque pegou fogo, foi obrigada a tirar, pelada, correndo nas ruas do Vietnã. Que mundo nojento! Aonde que nós vamos criar uma porcaria dessas? E aí vem uma pessoa maravilhosa como Luiz e Rei. Nós estamos no Apocalipse, sim. Apocalipse, senhorita, não é destruição. Acho que o Francis Ford Coppola, acho, desculpe se não for, que foi o diretor do filme Apocalipse Now, acho que foi, não tenho certeza, peço desculpa se tiver, mas se foi, Apocalipse, no grego, é revelação, é deixar claro o que aconteceu. São 10 horas e 15 minutos, eu já estou a 1 hora e 5 no ar, e vou continuar falando. Apocalipse é revelação, o que está acontecendo no mundo atualmente, é revelação de um monte de podre, um monte de porcaria, um monte de sujeira, um monte de corrupção. Quando eu ouvi nos jornais a respeito do Mensalão e do Procurador da República, falando a respeito do Mensalão e das condenações possíveis, ou o que ele está pedindo, pelo menos, que isso aconteça, conversando com o meu amigo Ramon Tarchito, que é um companheiro, um colega, de Belo Horizonte, a gente, ou o Gatil, Augusto Gatil, engenheiro, amigo meu de São Paulo, nós estamos exultantes pelo menos que essas coisas venham à tona e que sejam apuradas. Ninguém está querendo meter necessariamente 37 pessoas na cadeira elétrica, ou na... Mas que as coisas venham... A mim me interessa que as coisas sejam apuradas e fiquem claras. Porque eu, desde a década de 70, quando eu pensei que estava ficando maluco e não fiquei, não, e na realidade o mundo me provou duas, três, quatro, cinco vezes que eu estava certo no que estava pressentindo, que não era loucura da minha parte, que eu estava pressentindo coisas e as coisas acabaram se concretizando, é que eu tenho um temperamento relativamente semelhante a Jesus, se me permitem. Eu fico invocadíssimo enquanto não descubro a verdade. Quando eu descubro a verdade, me sinto feliz. E enquanto não descubro, não sossego. O que eu quero é saber a verdade, eu não quero nem propalá-la, porque quem sou eu? É a minha verdade. O nome desse programa, sabe como é que é? No nome de toda essa série de gravações da Rádio Tasa, chama-se Em Busca da Verdade. Quando eu faço o programa na Rádio Eclusa, como vou fazer talvez pela última vez amanhã, nunca se sabe. Mas é Em Busca da Verdade. De qual verdade? Eu, da minha, o senhor, da sua, a senhora, a sua, a junna em Macatuba, a sua, a Aida, em Porto Seguro, a dela, a Badra, em Fortaleza, ou na Paraíba, Paraíba, a dela, o Sicar, e a Maio, e a Sílvia, e o Antônio Carlos, em Curitiba, a Suvarna, em Santa Catarina, a Sônia, minha prima, em Santa Catarina, em Blumenau, Valentina, em Toronto, meu amigo Gilberto Pansini, em Toronto, Canadá, cada um, a sua verdade, e é como a gente estava falando, coisa que o Savito gosta muito da conversa, se você parar de mentir, você encontra a verdade, a verdade você não vai encontrar num livro, esse livro aqui, da Luiz e Rei, não contém a verdade, contém fatos, e os fatos são corretíssimos. Problemas nos rins, causa provável, crítica, desapontamento, fracasso, vergonha, reagindo como uma criancinha, se você tiver problema com crítica, tiver desapontado, fracasso, vergonha, e reagindo como uma criancinha, pode crer que você vai ter problema no rim. Qual é o novo padrão de pensamento? Diz a Luiz e Rei, no livro, Você Pode Curar Sua Vida, da editora Best Seller, a divina ação certa, está sempre acontecendo em minha vida, só o bem, vem de cada experiência, é seguro crescer. Então, uma pessoa que tem problema no rim, como um amigo meu, ele devia passar horas por dia, dizendo, repetindo, inventa uma canção, é seguro crescer, é seguro crescer, é seguro crescer, é seguro crescer, não tenho medo de crescer, é seguro crescer, não tenho medo de crescer, é seguro crescer, e por aí vai. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, um dos mantras mais fortes, mais badalados, da história, é tibetano, Om Mani Padme Hum, Padme é flor de lótus, Mani é diamante, Om Mani Padme Hum, é muito simplesinho, e o que ele quer dizer? Seja tão forte quanto um diamante rijo, e tão suave quanto uma pétala de rosa, ou de lótus, se você ficar horas por dia, não para adormecer, não para evitar problemas, entende? Mas para só se lembrar, e cantar de vez em quando, ou de vez em sempre, muitas vezes, Om Mani Padme Hum, existe toda a possibilidade, se você souber, inclusive, do que se está falando, de você se tornar tão rijo quanto um diamante, e tão suave como pétala de flor, que é o que essa proposta tibetana tem a lhe dizer. Quem conhece o trabalho do Dalai Lama, por exemplo, sabe que ele é firme como uma rocha, e suave como uma pétala de flor. Jesus tinha um temperamento diferente, quando ele perdia paciência, a gente estava conversando hoje à tarde, não era bolinho. Mas Buda já dizia, olha, o que você acabou de falar, com a minha espada cortava o seu pescoço, brincando, facinho. Só que agora sou iluminado, eu não posso fazer coisas inconscientes. Eu não posso, não quero, não devo, e não vou fazer. Então, se eu até pensei um pouquinho em fazer isso, me desculpe, não é o caso. Mas ele era um espadachim de primeira. Ele poderia fazer picadinho de alguém se o quisesse, ainda mais numa época, 2.500 anos atrás, onde polícia tinha pouca ou nenhuma. Ninguém ia ser punido por matar quem quer que seja. Parecido com hoje, em dia. Bom, são 10 horas e 24 minutos em Igarassu do Tietê, Barra Bonita, no Brasil quase inteiro. Eu, para encerrar, eu queria recomendar que quem tivesse interesse de saber o que é a meditação Kundalini e a meditação Nada Brahma, ligasse para a operadora 14, 8.1.1.1.1.8.2.8.1. Anota aí. Operadora 14. 8.1.1.1.1.8.2.8.1. Essa meditação ativa que o Osho criou, ela contém dança, contém chacoalhar o corpo, contém ficar quieto ouvindo música e em silêncio 15 minutos. Todas as meditações do Osho têm a ver com silêncio em 15 minutos só. Não precisa se preocupar. E tem sempre alguma coisa lúdica, divertida, agradável para fazer. Meditação Nada Brahma é absolutamente recomendável para o pessoal da melhor idade, terceira idade, idosos ou como a gente chame, coisa que eu não sou, é idoso. Como você pode ver, pela minha barba branca, dá para perceber que de idoso eu não tenho nada. Se você olhar nos meus olhos, vai ter certeza que eu sou um moleque. Praticado com os olhos fechados, esse método usa o humming e movimento das mãos para criar um equilíbrio interno, uma harmonia entre a mente e o corpo. Essa é a meditação Nada Brahma. A gente canta hum, é o que chamam de humming, é um mantra com a boca fechada durante meia hora. E passa rápido, é muito gostoso fazer isso. Respira fundo e canta. Hum, até o ar se esgotar. É um negócio legal. Depois tem movimentos de doar e de receber, e daí 15 minutos de silêncio. Quem quiser maiores informações, fala comigo, Taza, meu nome é Taza, moro em Barra Bonita, e você pode ligar para 811-8281. 811-8281, da operadora 14. Eu tenho um telefone da Vivo também, tenho o telefone da Claro, o da Claro, qual era a mesma operadora 14? 9-1-1-9, 1-1-1-2. 9-1-1-9, 1-1-1-1-2. Anota aí. O da Vivo, operadora 14 também, que é Barra Bonita, aqui, mediações. Como é que é? 9-6-0-0-3-4-6-9. 9-6-0-0-3-4-6-9. Esse é o da Vivo. O da Oi, se eu lembrar, operadora 14, 8804-5-4-3-3. 8804-5-4-3-3. Muito boa noite. O da Vivo, operadora 14, O da Vivo, operadora 14, 2 2015. Amém. Amém. Estava vendo outro dia, Emerson, Lake & Palmer, um grupo dos anos 70. E assim como eu estava vivo nos anos 70, o Keith Emerson continua vivo nos anos 2010. Como muita gente continua vivo e fazendo música como ninguém. Um abraço Keith Emerson, Paul McCartney, te cuida que nós vamos levar um papo logo mais. E Clóvis Campello, um abraço você aí em cima, Saravá amigo, no Jardim da Infância chamado Pernambuco. Jardim da Infância porque tem tanta gente poeril, maravilhosa. Muito obrigado gente, até um dia. E você que ficou até agora, um maior abraço. E entre em contato com tazamusic.gmail.com, se você quiser saber mais sobre tarô, meditação ativa e xing iluminado. Quadros para harmonização do seu ambiente. E os meus CDs. Para terapia, meditação, mantras e a minha devoção pelo universo. Muito obrigado. Peraí, hoje o mouse está do outro lado, peraí. Tchau, bye.